Na mensagem recebida via WhatsApp, o morador do bairro Boa Esperança reclama sobre a falta de água. Segundo ele, sua residência chegou a ficar quatro dias sem o abastecimento de água. Enquanto a nossa equipe esteve no bairro, fomos informados por moradores que esta situação acontece há anos. E para tentar resolver o problema, o departamento de água e esgoto adquiriu uma nova bomba pressurizadora que deve aumentar o fornecimento de água aqui para o setor. A gente está fazendo monitoramento de hoje já para lá, já está tendo alguma recuperação. E porque o bairro lá, o Boa Esperança, é muito crítico mesmo. Então, eu penso que nós não estamos fazendo nada, estamos sim, estamos preocupados. O Befei de Guarinei, a Angelita, estão muito preocupados, tentando fazer o possível para a gente melhorar lá. Então, nós vamos esperar mais esses dois dias para fazer os testes. Nós vamos mudar algumas ligações lá no bairro também, para ver alguns cantos de rede autorizados. Nós vamos procurar o que a gente pode fazer lá. Inclusive, hoje nós estamos com uma bomba que a gente ligou só para a rede que está ligada. Porque essa bomba não foi feita na época, então ela tem de três bairros aqui. Hoje, então, só que agora pegou a bomba mais potente, o dobro de potência das que tinha. Então, ela vai conseguir atender esse município. Mas só que agora nós temos outra bomba, nós vamos fazer uma ligação separada também. E nós vamos começar a fazer a rede primeiro, por esses dias agora. Semana que vem, vamos começar a fazer essa rede nova, quando vai assaltar o bairro aqui. Nós vamos procurar fazer. E aí nós vamos fazer uma ligação de uma bomba só para essa rede, para ir para o Boa Esperança. No bairro, há um poço artesiano que não está em funcionamento. Fizemos teste de vazão, estava adquirindo as bombas, certo, que era o teste de vazão para ver a bomba que nós vamos usar. Só que estava demorando muita limpeza deles, essas coisas, muitos produtos perfurados e o tipo do material. Só que nós não estava assim, limpava, depois ficava suja de novo, pelo material que foi usado lá para perfurar o poço. A gente viu que está desabando o poço lá e é perigoso. Então agora nós vamos ter que encamizar o poço todinho. Então para nós garantir o poço lá, que deu uma vazão boa, já foi feita a análise da água. Só que a gente não pode sair ligando, tem que fazer o tratamento. E nós vamos ter que encamizar ele, os poços, tubulação todinha, até os centímetros lá que está perfurado. O diretor do DAE enfatiza que a maioria dos transtornos enfrentados é devido à pavimentação asfáltica que está acontecendo pela cidade. Essas obras que está tendo na cidade aí, quebra aqui, quebra ali, nós sofremos demais com isso aí. Tem que fechar um registro e sobra. E esse que é mais prejudicado. Então nós, já falei para ontem, tem muitos lá que a gente fica monitorando, tem muita pessoa que ajuda a gente lá. Então sabe o que a gente está fazendo. Talvez tem outras pessoas que não conhecem, quiser vir, a gente explica, falando que o DAE não está atendendo. E a gente está preocupado. Muitas pessoas sabem que a gente está atendendo lá, procuram, ficam monitorando quando não está. Não tem jeito assim, fechar assim, fecha tal registro, fecha não. Se a gente fecha um registro, é pior. E eles mesmo sofrem mais. Então, mas nós estamos pegando, monitorando e vendo o que a gente pode fazer da primeira baixa. O poço, nós já estamos fazendo os levantamentos para colocar a tubulação toda lá, que já o geólogo pediu. Nós temos as análises, não deu nada de contaminação na água, já temos as análises da água. Só que a gente tem que fazer o trabalho, nós não podemos liberar para a população. Então, vamos lá.